IndyFan que acompanha os canais blog da IndyTV, seja no Facebook ou aqui no YouTube, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer pela nossa marca expressiva que nós conseguimos nessa semana, passamos de 16 mil inscritos aqui no YouTube. Como eu sempre digo, um canal focado somente em um assunto que é a Fórmula Indy, um assunto restrito para os padrões brasileiros, onde o principal interesse no esporte é o futebol e o principal interesse no esporte a motor é a Fórmula 1, a gente fica bastante contente com relação a esse número. A gente tem produzido bastante conteúdo, passado corridas antigas, sempre nós temos um piloto aqui nas nossas lives, a gente já conseguiu falar, não ao vivo, como vai ser hoje, mas nós já conseguimos falar com o Matheus Leiche, com o Raul Boesel, com o Christian Fittipaldi nesse ano, com o Theo José, com o André Dueck e os narradores da Fórmula Indy aí nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, de Fórmula Indy no Brasil, na TV brasileira. E hoje nós temos uma convidada super especial, né? Desde já eu peço que vocês coloquem aí no chat do YouTube falando como que está com relação ao nosso som, a nossa imagem, a gente pode ter um delayzinho, alguma coisa nesse sentido, algum problema técnico, então desde já eu peço que vocês deixem nos comentários ali do YouTube, caso o áudio e a imagem não esteja chegando legal. E nós vamos ter hoje então aqui no blog da Indy a presença, a primeira live que nós estamos fazendo nesse modelo, pelo Vmix, né? A gente sempre frisa aqui que a gente faz esse tipo de live nesse tipo de programa, por conta que a gente pode fazer uma produção um pouquinho mais legal do que ficar só o rosto do entrevistador, no caso eu, e do convidado, né? Então, sem mais delongas, hoje a gente está com a Bruna Tomazelli, né? A Bruna piloto, né? Estava no Road to Indy nos últimos dois anos, ela que correu algumas etapas da USF 2000 também em 2017, e eu já vou passar a bola, ou o volante para ela, né? Para ela se apresentar para o pessoal que não conhece ela, para o pessoal que é mais focado só na Fórmula Indy e não conhece as categorias de base do automobilismo norte-americano, nós que já tivemos inúmeros campeões da Indy Lights, lá na antiga Atlantique, quando tinha a Fórmula Atlantique, na Pro Mazda, na Infinity Pro Series, que foram mudando de nomes ao longo dos anos, né? Porque o que vale é o patrocinador que mantém a categoria, se eu não me engano, a Mazda saiu no ano passado, por isso que virou Indy Pro no ano de 2019. Então, eu já vou passar aqui para a Bruna. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda, se apresenta para o pessoal aí. Obrigado pelo espaço também, poder bater um papo com vocês, com todo mundo que está assistindo sobre a minha carreira, sobre o Road to Indy, que eu fiz parte por três anos. Então, eu sou Bruna Tomazelli, eu tenho 22 anos, eu sou do Sul, sou de Santa Catarina, eu comecei a minha vida nesse esporte quando eu tinha sete anos, foi quando eu comecei a competir de kart, competir de kart até meus 15 anos, que depois disso comecei a competir de fórmula no Rio Grande do Sul, fiz dois anos no Rio Grande do Sul de Fórmula RS, depois eu competi de Fórmula 4 Sul-Americana por dois anos, e em 2017 fiz meu primeiro ano na USF 2000, que é uma das categorias de acesso à Fórmula Indy, faz parte do Road to Indy, e corri lá até ano passado, ano passado foi meu último ano, competi pela Pabst Racing, e ano passado eu me classifiquei para competir na W Series, que é a única categoria feminina que existe no mundo, e então esse ano eu sou piloto da W Series. Legal aí, então, a Bruna se apresentou, né? A gente, vamos falar então das atualidades, né, Bruna? Primeiro, a sua carreira nesse momento, né? Eu até fiz algumas imagens aqui, a gente, você já vai falar em cima dessas imagens, mas vamos falar do que você deveria estar fazendo, né, esse ano, que infelizmente, assim como a Indy Lights, né, não vai ter a temporada da Indy Lights no ano de 2020, a W Series também, né, não vai ter a temporada, né, por isso que vocês estão correndo nos simuladores, isso, a W Series foi cancelada, faz alguns meses já que eles cancelaram a categoria, o campeonato era para ter começado no fim de maio, e até a última etapa seria junto com a Fórmula 1, no GP do México, seriam oito etapas esse ano, né, o segundo ano da categoria, e infelizmente foi cancelado por conta da pandemia, do coronavírus, como as pilotos, a maioria são de países diferentes, né, vários que moram fora da Europa também, seria complicado para a equipe, para a equipe, para a categoria, né, no caso, levar todas as pilotos, cada uma de um país diferente, para vários lugares para competir, né, as situações nos países são diferentes, então seria muito complicado para eles, e também por conta da saúde, né, então foi essa decisão que a W Series tomou para esse ano, mas com certeza eles já estão preparando um campeonato maior ainda para o ano que vem, e com etapas junto com a DTM, com a Fórmula 1, como seria esse ano. E enquanto isso, a gente está correndo no virtual, né, o W Series Sports League, que está tendo, já passamos da metade do campeonato, toda quinta-feira, mas da W Series na internet, no Brasil vai ao ar às três horas da tarde, e então eu estou andando muito no simulador e também estou planejando alguns treinos para me manter ativa para o ano que vem, né. As imagens estão passando aí, não sei se você está conseguindo ver. Estou vendo, sim, é. Esse layout do carro seria o carro que você iria competir nessa temporada? Não, acredito que não, acho que é o layout mesmo para o virtual, né, eu não sei como seria o carro normal, né, eu não sei se eles mudaram as coisas, mas ano passado, como é uma equipe só, né, que cuida de tudo, e todos os carros e engenheiros são sorteados a cada etapa, né, para mostrar mesmo que o equipamento é todo igual e que tem que ser boa mesmo para ganhar, né, então os carros são diferenciados por cores, tem vários carros com cores diferentes, então acho que esse ano seria a mesma coisa, né. Não teria um layout para cada piloto. Ah, sim, é. Ano passado as cores eram um roxinho com amarelo os carros, né. E assim, qual que foi, não sei se você chegou a testar propriamente o carro, assim, não sei como que foi o tempo lá, se você teve algum teste de pré-temporada, e também com relação ao, um piloto, os pilotos da Indy, eu achei muito legal a Fórmula Indy, que eles utilizaram bastante esses meses de março, abril, maio, antes da Fórmula Indy começar, a Indy Car Series, eles utilizaram muito a plataforma, a plataforma iRacing, para divulgar as corridas, os patrocinadores, tanto é que uma coisa que eu sempre friso aqui, a Fórmula Indy não perdeu nenhum patrocínio, as equipes não perderam nenhum patrocinador nesse período de pandemia, tanto que na corrida do Texas, o mesmo número de pilotos que correria em Sunpit, dia 14 de março, fizeram a estreia no dia 6 de junho, lá no Noval do Texas. Então, assim, é legal que a categoria, os pilotos continuam se movimentando, né? E eu tenho uma dúvida também, você falou, com relação a esse problema de se deslocar, principalmente nós que estamos aqui no Brasil, né? Eu vou repetir aqui, o pessoal, talvez você não sabe, Bruno, mas o pessoal aqui que acompanha o blog da Indy sabe, eu tenho passagem, comprada, AirBnB, ingresso, tudo reservado, estava para maio, mudou para agosto, nós íamos para as 500 milhas de Indianápolis, cobria a corrida lá, só que com o decreto do Trump, a gente não pode ir, né? E como que fica vocês, pilotos, né? Eu fico pensando, se tiver um... Qualquer atleta, né? Não vai poder entrar nos Estados Unidos, a Europa também está com restrições muito grandes, né? E como que fica vocês, atletas? Vamos supor que a W Series chama você para fazer um teste em Barcelona ou em qualquer lugar, como que fica? E também falar um pouquinho do calendário da W Series, que eu andei olhando meio por cima, tem Monza, tem Austin, tem Hermanos Rodrigues, né? Tem Assen na Holanda, são circuitos, assim, que fez parte da história da Fórmula 1, né? É, bom, isso em relação à W Series, sobre caso tenha algum teste, esse ano não vai ter, eles deixaram bem claro para nós que assim como não vai ter como fazer corridas, como não vai ter como acontecer o campeonato esse ano, também não vão ter treinos, pelo menos esse ano, né? Por conta disso, seria até complicado, né? Para não ter corrida e talvez realizar um treino assim, meio que do nada, sabendo das condições de tudo, né? Então, eu acho que ano que vem, sim, com certeza, vai ter treinos pré-temporada, quem sabe mais alguns, e aí espero também, né, para o ano que vem já estar tudo mais tranquilo, mais calmo para poder fazer toda a logística. E sobre o calendário, seriam oito etapas, né, esse ano, e sim, tem circuitos históricos e lendários, né, e que mudam muito, né, que são muito técnicos e que todo mundo teria chances de mostrar todo o potencial em todos os circuitos que ia ter, né? Em todas as etapas da Europa, ia acontecer junto com a DTM no mesmo fim de semana, no mesmo evento, e Estados Unidos, Texas, né, e México seria junto com a Fórmula 1, que seria uma grande novidade para a categoria e para todas as pilotos que estariam competindo, eu acredito, né? E para o ano que vem, eles já divulgaram essa semana que continua a GP da Fórmula, junto com a Fórmula 1 dos Estados Unidos e México, e que também a Austrália tem interesse nisso, mas que ainda não está nada fechado com a Austrália, então, eu acredito que para o ano que vem vai ser melhor ainda, né? E vocês que, eu me lembro que eu acho que em 2019, 2018 para 2019, você também tentou na seletiva, né, para entrar na W Series temporada 2019, e agora em 2020 você conseguiu, mas tem vocês que essa temporada foi, ela foi cancelada ou adiada? Vocês, pilotos, têm contrato para a temporada do ano que vem? Sim, esse ano não vai acontecer, mas os pilotos que competiriam esse ano estão classificadas já para o ano que vem. Até acho que seria um pouco injusto, né, se nós que nos classificamos e todas as que terminaram o campeonato até a 12ª posição no ano passado, que já estariam automaticamente classificadas, não fossem classificadas ou talvez tivesse uma outra seleção, né? Então, a gente está todas classificadas já para o ano que vem. Pois é, porque 2020 não existiu em algumas coisas, né? Tanto na Indy Lights, como na W Series, como outras tantas coisas que a pandemia trouxe, né? A gente espera que melhore. A Bruna, que é de Santa Catarina, eu que sou do Paraná, a parte sul aqui do Brasil passa pelo pior momento da pandemia nesse instante, né? A gente pode colocar que o pico da pandemia chegou no sul nesse momento. Acredito também, não tenho a mínima noção de infectologia, sou apenas um professor de educação física e um louco por Fórmula Indy, mas acredito que o inverno mais rigoroso, né? Hoje está bastante frio aqui em Ponta Grossa, no Paraná, tenha ajudado com relação a isso. Agora, vamos falar um pouquinho também, Bruna? Eu me lembro que a Bia Figueiredo falava muito disso e eu já vi algumas entrevistas suas falando com relação a ir no cartódromo e ter só você de mulher. Eu acho que não tem como não tocar nesse assunto, né? A gente torce para que vá melhorando, né? Eu, como disse, sou professor de educação física, trabalhava na escola até recentemente e tinha muitas dificuldades em montar um time de futsal feminino, por exemplo. Então, a gente vê que são poucas as garotas que se interessam por esportes, né? E quando se interessam, sofrem muito preconceito, né? E como que era, então, lá no kart chegar e ter só meninos? Bom, desde quando eu comecei a competir no kart, sempre tinha bem poucas meninas competindo, né? A maioria das corridas de kart que eu participei era só eu de menina, todo o resto, todas as outras categorias, a minha categoria eram meninos, né? Conforme o tempo foi passando, hoje eu vejo que tem mais meninas começando a competir ou mais oportunidades também, né? Para mulheres que fazem parte da equipe, como chefes de equipe ou engenheiras ou qualquer trabalho na equipe, eu vejo que isso vem mudando e eu espero que continue assim, né? Cada vez tendo mais. Mas eu sempre me pergunto, né? Se eu sofri algum preconceito ou alguma coisa assim. Nunca sofri. Claro que quando competia no kart, muitas vezes tu percebia quando algum outro piloto dificultava uma ultrapassagem porque sabia que era tu que estava tentando ultrapassar ou tentava te tirar da pista porque sabia que era eu que estava lá, né? Mas conforme o tempo foi passando nos fórmulas, isso ficou um pouco mais difícil de acontecer, né? Porque o tamanho do carro e tudo. Mas eu sempre falo que botou o capacete, está dentro da pista, todo mundo é piloto e está lá para o mesmo objetivo que é vencer, né? E independente de ser homem ou mulher, eu estou lá para fazer isso também. Muito bem. E assim, tão grave quanto a questão do preconceito é a questão do investimento em esporte no Brasil, seja em qualquer esporte, né? Tirando o futebol, onde tem uma quantia financeira envolvida muito grande aqui no nosso país. Lembrando também que são nos 40, 60 principais times, né? Os times da Série A, B e C, porque a gente que vive em cidades menores, não nos grandes centros, a gente sabe que um jogador de futebol também ganha próximo a um salário mínimo, um jogador que não tem nenhuma Série D para disputar. Então, falando um pouquinho nesse assunto, com relação ao que um piloto hoje, de kart, aos 13, 14 anos, no Brasil, ele começa a ganhar tudo no kart. O que ele faz para ir para a fórmula? Sendo que no Brasil hoje, você talvez nem era nascido ainda quando tinha a fórmula Chevrolet tão forte aqui no Brasil, a fórmula 3 sul-americana, a fórmula Chevrolet, tinha inúmeras categorias de base. E hoje, por exemplo, você, você saiu do kart, teve que ir para fora depois. Como que está hoje essa questão do automobilismo no Brasil? E eu nem vou te perguntar o que precisa ser feito. A gente sabe que precisa de investimento, né? Mas o que um adolescente, seja menino ou menina, tem que fazer para seguir carreira depois que ele ganhar tudo no kart? Bom, o ponto principal, né? Como tu falou do investimento, é ter condições financeiras para tu conseguir subir de categoria, sair do kart e começar em fórmula ou carros, né? Aqui no Brasil tem categorias de base de fórmula, mais em São Paulo mesmo, mas seguir carreira em fórmulas aqui no Brasil não tem como, porque não tem uma sequência, né? Então, o piloto para continuar aqui no Brasil teria que andar de turismo, visando um dia chegar na Socar ou alguma outra categoria de nível alto de turismo aqui no Brasil. Então, para quem quer seguir carreira nos fórmulas, existem dois caminhos, né? Que é a Europa ou os Estados Unidos, mas o principal ponto que eu acho que é ter condições financeiras para conseguir se manter lá fora e se manter realizando bastante treino, porque pela transição que tem, né? Sair do kart e começar em fórmula para se acostumar e continuar andando bem lá fora também é um passo a mais, né? E como que você, seu pai, sua família chegaram na conclusão que ir para os Estados Unidos participar do programa Road to Indy, houve convite, vocês foram com a cara e com a coragem mesmo? Como que foi essa transição para ir para os Estados Unidos? Qual que era a sua familiaridade com a fórmula Indy, com o automobilismo americano, antes de você desembarcar lá nos Estados Unidos? Bom, a gente optou pelos Estados Unidos por não ter condições financeiras para bancar um campeonato na Europa, né? Ou seja, de Fórmula 4 ou alguma outra categoria, então a gente conseguia bancar nos Estados Unidos, na USF, e também pelo fato de a Bia Figueiredo já ter competido lá, né? Ser mulher, ser brasileira, ser chegada na Fórmula Indy, e por conhecer vários outros brasileiros que também passaram pelo Road to Indy, ou que estavam competindo na Indy na época quando eu fui para lá, né? Acho que esses foram os pontos principais pela nossa escolha ter ido para os Estados Unidos. E sem contar que o Road to Indy é um campeonato muito grande, né? A gente percebe lá nos fins de semana de corrida o quão grande ele é, né? Faz parte no mesmo fim de semana, no mesmo evento que a Fórmula Indy, então tudo que está lá envolvendo os pilotos, as equipes da Fórmula Indy, a gente está lá junto, então faz o piloto crescer muito dentro e fora das pistas, né? Mas sim, no primeiro ano, quando eu fui em 2017, nós fomos sem conhecer muito, né? Sabendo todo mundo que tinha passado lá, mas sem ter muito conhecimento sobre como acontecia tudo, né? Daí, no primeiro ano eu fiz... Não fiz todo o campeonato completo, eu fiz cinco etapas, como era um ano mesmo para conhecer, né? E aí, no segundo ano eu já fiz o ano completo, nós já conhecia tudo, já tinha mais conhecimento de equipes, das pistas, então, no segundo ano já foi mais real assim para competir mesmo e não tanto para conhecer, né? E assim, você falou que a opção de lá foi pela questão financeira, e quando chegou nas partes dos circuitos ovais, aquele medo de... A família, a gente sempre escuta dos pais dos pilotos, né? Com relação a... Ah, circuito oval é perigoso. Qual que foi o seu primeiro oval? Se foi teste, se foi corrida? Eu dei uma procuradinha ali em 2017, se eu não me engano, tinha Iowa e no Lucas Oil, que você não participou. Se eu não me engano, em 2018, que você foi fazer a sua primeira corrida de oval, né? No Lucas Oil. Então, conte para a gente como que foi chegar nas pistas ovais. E lembrando, galera, a Bruna, lá em 2017, quando ela correu em Watkins Glen, ela correu na corrida que decidiu o título para o Oliver Eskell na USF 2000 e o Rinos Viquei, que hoje estão na Indy, né? Então, naquelas duas últimas etapas, que geralmente as categorias de base da Indy, elas são rodadas duplas. Então, estava valendo o título naquela temporada, onde o Oliver Eskell sagrou-se campeão da USF 2000. Depois, na Pro Mazda, o Rinos Viquei deu o troco e na Indy Lights, o Oliver Eskell acabou ganhando novamente e os dois subiram juntos. E esse ano, o Oliver Eskell, claro, ele está na McLaren, uma equipe com mais estrutura do que a Ed Carpenter Racing, mas o Viquei também já mostrou que é um bom piloto. Muitos aqui no blog da Indy criticaram ele por ele ter rodado nos treinos livres, depois na corrida ele acabou batendo, mas são dois pilotos aí que fizeram a escola completa do Road to Indy. E lembrando que o Road to Indy também, ele tem aquela bolsa, né? Que o campeão vai ganhando muitos dólares ali e vai cavando vagas nas categorias superiores. Então, por exemplo, quem ganha a Indy Lights tem um budget, né, Bruno? Bem completo para participar da Fórmula Indy. E se eu não me engano, a própria Indy Car Series garante seis corridas, se eu não me engano, para o campeão da Indy Lights. É, o primeiro ano, quando eu competi nos Estados Unidos, o oval foi uma das etapas que a gente decidiu não fazer, né? Então, eu fiz minha primeira corrida em oval em 2018, que foi em Lucas Oil, em 2018 e 2019 eu competi em Lucas Oil. Foi bem complicado para mim. Foi muito mais técnico do que eu imaginava ser, né? Ainda mais no traçado de Lucas Oil, que é um traçado bem pequeno e para andar rápido lá, você tem que andar acaladinho no burro, né? O tempo todo. Não tem aquele traçado normal como, por exemplo, em Indianapolis, né? Que seria o traçado abre, aí tu fecha na tangência e depois abre o carro de novo, né? Para ser mais rápido lá. O mais rápido que fazia era andando coladinho no muro o tempo inteiro. Então, dava muito mais medo, assim como tu falou, né? Mas, mas coragem não podia faltar nos dias de treino e de corrida e tinha que andar lá pertinho do muro mesmo para virar rápido, né? E, como tu falou também, eu andei junto com o Oliver e o Lins em 2017. Eles disputaram o campeonato em todas as etapas. Inclusive, ano passado, em 2019, eu competi pela Pabst Racing, que foi a mesma equipe que o VK competia em 2017, no primeiro ano dele na USF, né? Então, foi bem bacana. Eu tinha várias referências dele como onboard ou telemetria dele e consegui aprender bem bastante com o que ele deixou na equipe, né? E, assim, eu e alguns amigos, a gente é um, somos críticos aqui bastante à questão da Indy Lights. Porque se na USF 2000 e na ProMasda nós temos um grid aí com 20, 26 carros, na Indy Lights, por exemplo, ano passado nós tivemos 7 carros. Eu me lembro já que a Indy Lights, desde quando houve a briga da kart com a IRL, o último ano legal realmente da Indy Lights foi o ano de 2000, onde o Scott Dixon, que hoje é o grande nome do automobilismo norte-americano, foi campeão. Depois, em 2001, a Indy Lights já começou a ficar bem fraca. Ela foi para a IRL, acabou chamando de Infinity Pro Series e de lá para cá nós tivemos inúmeros campeões e o único que se manteve e foi campeão da Fórmula Indy foi o Joseph Newgarden. Então, assim, a USF 2000 e a ProMasda tem uma competitividade incrível. quem estiver no YouTube depois da live, acesse e vão ver a quantidade de corridas, a quantidade de carros, muitos parecidos. Agora, a Indy Lights realmente, assim, nos últimos, na última década, a gente pode dizer assim, que vem deixando a desejar porque tem grids muito pequenos. Isso é porque o carro, ele é bem diferente do ProMasda, o investimento é muito grande para conseguir você ir para uma equipe dessa, porque a gente tem a Andretti, a Sam Schmidt, que hoje é a atual McLaren, na Indy Lights. Enquanto que na USF 2000 e na ProMasda, que agora é só Indy e Pro Series, são equipes mais de base também, né Bruno? Então, seria legal você falar um pouquinho dessa questão da Indy Lights, que parece que, por mais que o Road to Indy seja um programa excelente para a carreira dos jovens pilotos, mas parece que quando sai da ProMasda também, a Indy Lights acaba sendo muito difícil, tanto é que esse ano a gente está sem a Indy Lights. O ponto que eu vejo é a Indy Lights ser muito mais cara do que a Indy Pro, né? Muitos pilotos conseguem bancar e chegar até na Indy Pro, mas depois, para competir na Indy Lights, tem que ter um patrocínio muito grande, né? A mesma coisa para depois seguir na Fórmula Indy. Até mesmo o Vitor Franzoni, né? Que ganhou a ProMasda em 2017, competiu na Indy Lights em 2018, e ele falava para nós lá que o dinheiro que o campeão, a quantidade de dinheiro que o campeão da Indy Pro ganhava, não conseguia bancar todas as corridas, né? Ele teve que ralar muito lá para conseguir fazer o campeonato completo, né? E mesmo assim, ele não conseguia fazer muitos treinos, teve até a etapa de Toronto, que não sei se você acompanhou, mas que Toronto é traçado de rua, né? Ele teve que... Ele parou no meio da corrida de medo que fosse bater, como a corrida na rua tem grandes chances disso acontecer, né? Bem mais do que num circuito misto, porque senão ele não teria condições de pagar para o resto do campeonato, né? Então, eu acho que o ponto principal é isso, que os pilotos chegam na Indy Pro e se não conseguem um bom patrocínio, não conseguem subir para a Indy Lights. Por isso que o grid da Indy Lights nos últimos anos não é tão cheio como era uma vez, né? Sim, eu me lembro muito bem disso em 2018, do Vitor Franzoni, houve muitas críticas, se eu não me engano, era na equipe Runcos, né? Que ele corria, e realmente parece que chegou a ter ameaça, né? Se ele bateu o carro e não tiver, ele ia ter que dar um jeito de pagar o equipamento, né? Então, imagina, né? Eu que só ando no kart indoor, nunca tive a oportunidade de andar num kart profissional, a gente já sabe que você tem uma pressão já danada, né? Só de correr, imagina você ter que correr e pensar, nossa, eu não posso fazer um risco no carro, não posso bater o carro, porque senão depois o meu ano está comprometido. Então, realmente é uma situação bastante complicada. e fala pra gente, já que você falou, né? Você, o Vitor Franzoni, tinha o Lucas Cole também, ano passado, na Indy Lights, o filho do Rubens Barrichello, né? O Eduardo Barrichello estava também com você na USF 2000. E com relação ao Matheus Leite, o Helio Castro Neves, o próprio Tony, vocês tinham contato, eu vi algumas fotos de vocês, tipo numa palestra, numa reunião que o Tony deu pra vocês, acho que em 2018 ou 2019, quando vocês iam correr justamente ali no Lucas Oil. E explica também pro pessoal como que é esse Lucas Oil, né? Ele fica ali em Speedway, bem perto do Indianapolis Motor Speedway, enquanto a Indy Lights e a Fórmula Indy correm no final de semana nas 500 milhas, aí o SF 2000 corre nesse circuito oval, que é um oval bem curtinho, né? Isso. Bom, com o Matheus Leite, eu tinha mais contato com ele quando competia no kart, nós temos praticamente a mesma idade, então nós competia quase sempre nas mesmas categorias no kart, né? Claro que quando ele estava na Fórmula Indy e na Indy Lights também, a gente conversou algumas vezes na pista, mas nada muito assim, porque o fim de semana, principalmente do piloto da Indy, é muito cheio, né? Então, às vezes, a gente encontrava ele passando, conversando com ele, então era isso. Com o Tony Canaã, sim, teve em 2018, teve em 2019 também, como o único oval da USF, também a Promazda participava, mas eles têm um outro oval, que é o In Gateway, no fim da temporada, eles sempre faziam um briefingzinho, uma reuniãozinha, lá na pista mesmo, em Lucas Oil, e passavam como se fosse uma aula de corrida em Uber, a gente passava uma manhã inteira lá reunidos, eles chamavam, nesse ano chamaram o Tony Canaã, e tinha o Joseph Newgarden também lá com nós, e então eles passavam vários vídeos no telão para todos os pilotos que estavam lá, que iam competir naquele fim de semana, explicando tudo sobre competição. Por exemplo, eu, no primeiro ano de 2018, nunca tinha competido, tinha visto vídeo e várias outras coisas, mas eles fazem uma uma aulinha mesmo para o piloto chegar mais preparado ainda para o fim de semana no corrido em oval. Eles passavam telemetria, passavam vídeos, passavam onboard, várias coisas que tu poderia fazer e que tu não poderia fazer, para ter uma corrida segura e rápida no oval. E a nossa corrida, que era em Lucas Oil, acontecia na sexta-feira, antes das 500 milhas de Indianápolis, que acontecia no domingo, se chamava o Carb Night, que tinha corridas da USF e Indy Pro no oval de Lucas Oil, a nossa corrida era chamada o Freedom 75, que eram 75 voltas. A Indy Pro corria 100 voltas no oval e tinha várias outras atrações e corridas de arrancadão na pista depois que acabava a nossa corrida. E a pista fica muito perto da pista de Indianápolis mesmo, de onde acontecia as 500 milhas, eu acho que uns 10, 15 minutinhos de lá. Então, sempre tinha muito público e nós também sempre estava vivendo o ambiente que é as 500 milhas. Exatamente isso. A gente está vendo imagens ali do ano de 2018, apareceu o carro de 2017, já já vai aparecer o carro de 2019. E as viagens, como que eram? porque a gente sabe que os Estados Unidos é um país continental também, assim como o Brasil. Vocês chegavam aí no mesmo voo que os pilotos da Indy, essa parte de bastidores, como que era? Você já falou um pouquinho dos contatos com os pilotos brasileiros e contato com pilotos americanos de outros países? Bom, encontrar em voos essas coisas, eu nunca encontrei nenhum piloto da Indy, mas como as corridas acontecem no mesmo fim de semana, a gente sempre 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 via se passando, muita gente pensa que talvez Fórmula Indy associa com o ambiente de Fórmula 1, que os pilotos ficam fechados lá dentro dos boxes dele, claro que agora vem mudando um pouco, mudou o dono, mas na Fórmula Indy era muito comum tu encontrar os pilotos passando, todas as equipes, muitas vezes os nossos box ficavam muito pertinho do box dos pilotos da Indy, dos carros, então era muito fácil de tu encontrar eles ali, mas é mesmo na pista, na corrida, fora disso eu infelizmente nunca encontrei ninguém. Assim como a gente falou do calendário da W Series que tem pistas clássicas, você na USF 2000 também correu em pistas que é a cara da Fórmula Indy, a tradição, a história da Fórmula Indy, foi Middle High, foi Toronto, Laguna Seca, Portland, Watkins Glen, como a gente falou, além de você ter disputado em Gateway, que antigamente era chamado de Sante Luz, voltou a ser Sante Luz, se eu não me engano, e acho que eram esses ovais apenas que compunham o calendário, qual pista que você teve mais dificuldade, o que você pode falar de Laguna Seca lá da curva do Sacarrolha, qual a pista que você mais se adaptou, que você mais gostou, o melhor resultado seu, se eu não me engano, foi em Middle High, um quinto lugar, se eu não me engano, eu até lembro um pedaço daquela corrida, acho que você chegou a estar em quarto e ali no finalzinho um companheiro seu de equipe te ultrapassou. Isso, o meu melhor resultado foi ano passado, que foi em quinto lugar em Middle High, eu larguei em quarto, mas o meu companheiro me ultrapassou, no meio da corrida, nós tínhamos um bom, estava todo mundo andando muito junto, mas no quinto lugar foi bem bom naquela etapa, claro que estava sempre, estava buscando um pódio em todas as corridas, mas eu consegui bastante top 10 ano passado que me permitiram terminar o ano em oitavo lugar de 24, 23, 24 pilotos que tinha correndo o campeonato todo, né? E eu gostava muito de competir, gostei muito de Middle High, que foi bem rápida lá, mas gostava bastante de competir em Indianápolis, acho que pelo ambiente, né, que é tu estar competindo em Indianápolis, tudo muito grande, tudo, muita gente assistindo a corrida, né, naquele fim de semana, mas gostei também muito de de Eco Hard Lake que tem a corrida lá, que foi a última etapa da temporada no passado, gostei muito da pista, acho que todo piloto que sempre fica muito assim pro Laguna Seca, né, e quando chega lá vê que a pista é incrível mesmo, eu não consegui me adaptar muito lá competindo, porque a gente treina, se eu não me engano, e depois era logo classificação, e foi bem no fim de semana que eu tava fazendo a a seletiva pra W Series na Espanha, então, eu tava desse sábado até quarta-feira na Espanha, e quarta-feira, quinta-feira, peguei o voo pra Laguna Seca, então eu tava da Espanha e fui pra Califórnia em um dia, eu fiquei toda virada, né, o sono, o horário, já nem chegamos lá, chegamos lá de madrugada, a gente nem dormiu mais, porque na Espanha já era quase meio-dia, né, que era o que nós tava acostumado, então, o meu cansaço físico naquela etapa foi bem grande, e a gente teve poucos treinos, mas, mas a pista lá é incrível. A gente tá vendo imagens aí de Midor Haio, né, que segunda foi a pista que ela mais se adaptou, Midor Haio, que é a próxima corrida da Fórmula Indie, já tem bastante gente ali no chat perguntando com relação à Fórmula Indie, a gente já fala da Fórmula Indie, tem novidade, acabou de ser cancelada agora à noite a corrida de Portland, e, consequentemente, vai ter rodada dupla em Midor Haio, a corrida de Laguna Seca também tá próxima de ser cancelada, e nós podemos ter rodada a dupla lá em Indianápolis em outubro, no misto, claro, daí com isso nós teríamos quatro corridas no circuito de Indianápolis, três no misto e uma no oval. Vou ler algumas perguntas aqui, Bruno, do pessoal que tá acompanhando, a gente já tá com 45 minutos de live, com relação, o Rei de Copas tá perguntando ali das pilotos mulheres, qual que te influenciou bastante assim, qual que você mais gostava, estilo de pilotagem, ou quem que te incentivou, ou se realmente a questão de gênero nessa questão não te incentivou, pode ter sido um piloto homem, qual que foi o piloto assim que você mais acompanhava? Claro que a Ayrton Senna sempre me inspirou muito, né, mas quando eu comecei a assistir a Fórmula 1, torcia muito pro Schumacher, Felipe Massa também tava no auge da carreira dele na Fórmula 1, né, então torcia muito pra eles, pro Rubinho Barquello também, e claro que as mulheres pilotos também me inspiraram muito, Bia Figueiredo sempre me inspirou muito por ser, como eu falei antes, brasileira, ser mulher e ter chegado no topo, ter chegado na Fórmula Indy, ter feito 500 milhas de Indianápolis, também quando eu comecei a acompanhar a Danica Petri, que também competia ainda de Fórmula Indy, então elas me inspiraram muito, a Bia Figueiredo inclusive, me ajudou muito na seleção pra W Series, né, ela, o pessoal da categoria entrou em contato com ela e ela que me indicou pra eles, então ela ajudou muito, e também quando eu tive as corridas no Zubais, em Indianápolis, ela, todo ano ela viajava pra lá, né, pras 500 milhas, né, então ela passava lá na pista em Lucas Oil e me dava dicas, assim, acompanhava meu treino e depois me passava várias dicas pra minha corrida, então ela, além de me incentivar, de me incentivar, além de me inspirar, eu, me ajudou muito. Ah, sim, eu vi alguns vídeos dela, a Ipiranga, mesmo saindo da Fórmula Indy em 2015, se eu não me engano, que foi a última vez que ela competiu na Indy, ela sempre ia com realmente com esse compromisso comercial da Ipiranga e eu cheguei a ver alguns vídeos no canal do YouTube dela, te dando uma ajuda, uma força lá, acho que foi em 2018 que ela te ajudou mais, né, a primeira vez, e teve uma pergunta aqui, do Adenilton Paiva, boa noite, Jackson, queria saber da Bruna se o fator físico ou mental é mais importante para o êxito das mulheres no automobilismo? Bom, eu acho que não por mulheres, né, eu acho que o físico e o mental é muito importante para todo piloto, independente do sexo do piloto, o físico, porque o piloto tem que estar sempre 110% preparado fisicamente para poder competir, né, para quando chegar lá poder dar o máximo de si e não perder nada por causa do condicionamento físico do piloto, né, para poder sempre estar competindo rápido e o mental também, né, independente de ser homem ou mulher, o piloto sempre tem que estar muito focado e com o mental em dia, como posso dizer, para poder andar rápido e chegar lá e dar 110%. Tem um pessoal perguntando sobre o carro da W Series, ele é um carro mais potente, mais forte, o que você sentiu do carro com relação ao carro da USF 2000? É, um carro um pouco mais potente, sim, tem 270 cavalos, o chassis é o mesmo, né, é Tatos, então, em relação ao chassi não muda muito, claro que o da W Series é um pouco maior e mais forte, o da W Series é um carro de Fórmula 3, o carro da W Series é o mesmo que o da Fórmula 3 regional europeia, né, então, é um pouco mais potente, sim, do que o da USF que eu estava acostumada a andar. Ele, podemos dizer que ele é quase equivalente ao carro da Indy Pro, ou ele é mais forte da Indy Lights? Não, é o que se equivale mais ou menos a um carro da Indy Pro. E o carro da W Series, assim como todas as categorias homologadas pela FIA, ele já está com o halo, então é uma questão de segurança a mais. Você que competiu a vida inteira, né, de cara, assim, para o vento, né, como que você está vendo essa questão do Aeroscreen na Fórmula Indy, do halo na Fórmula 1? Eu tenho dito aqui que isso daí é uma coisa que não tem volta, não adianta se ficou bonito ou feio, o carro bonito é o carro que vence corrido que o piloto chega inteiro no final da corrida, né? É, confesso que acho um pouco estranho, né, principalmente os carros de Fórmula Indy com todo aquele Aeroscreen na frente, mas a gente sabe como isso é importante e como isso pode salvar mesmo a vida dos pilotos, né, inclusive na última etapa do VAL que teve da Fórmula Indy teve dois acidentes, se não me engano, um em cada corrida que a gente viu a importância, né, do Aeroscreen na Fórmula Indy. Sim, e com relação também você está participando de um reality, vamos dizer assim, na Fox Sports, né, com relação a conseguir uma vaga na Stocklight, conta um pouquinho para a gente também com relação a isso. É, eu estou participando do Next Season, né, acho que é o primeiro reality que tem de automobilismo no Brasil, a gente gravou esse reality ano passado, e está indo ao ar somente agora, que o campeão ganha uma vaga para competir na Stocklight pela equipe KTF, né, está concorrendo então a um milhão e meio de reais, né, a gente era em seis pilotos, a gente ficou na sede da KTF em São Paulo por uma semana, durante o dia a gente tinha várias atividades, semanas, íamos para a oficina, simulador, outras atividades com a equipe, e também mais à noite acontecia todas as provas que está indo ao ar, né, para quem está acompanhando sabe como é as provas, né, várias provas de conhecimento, existência, técnica, estratégia, enfim, tudo que um piloto precisa saber para estar competindo, né, então, esse é a realidade, a gente está no sétimo episódio, se eu não me engano, foi semana passada, e são três episódios, então ainda tem alguns episódios na frente, quem não acompanhou, quem não assistiu quando foi ao ar pela primeira vez, todos os episódios estão no YouTube da Fox, e os episódios inéditos vão ao ar toda terça-feira na Fox Esporte 2 à meia-noite, para quem quiser acompanhar. É evidente que toda a carreira da Bruna vai depender do que vai acontecer, principalmente na W Series em 2021, a gente torce que ela tenha os melhores resultados possíveis, mas a gente pode dizer que a passagem da Bruna pelos Estados Unidos acabou, vai focar mais na Europa agora, como eu disse, é um exercício de achologia de futurologia, mas você conseguindo bons resultados lá na W Series, pode depois emendar uma Fórmula 3, uma Fórmula 2, claro que o seu objetivo sempre vai ser chegar mais longe, quem sabe numa Fórmula 1, quando estávamos nos Estados Unidos o pensamento era sim de chegar na Fórmula Indie, mas agora o foco muda e também dependendo do resultado desse reality, você pode mudar sua carreira para o turismo? É claro que a temporada da W Series ano que vem vai decidir muito, como eu posso subir de categoria no próximo ano ou talvez ficar mais ainda na W Series para aprender mais, estar competindo em um nível alto, mas o fato de eu ter mudado para a Europa no caso agora, sair dos Estados Unidos e ter mudado para a Europa não impede que algum dia no futuro possa voltar para os Estados Unidos ou vice-versa, né? Essa é a oportunidade e é onde eu quero estar competindo agora que é a W Series, então dependendo do patrocínio com certeza para depois seguir carreira aí vai depender muito do patrocínio para poder continuar seguindo carreira na Europa ou talvez voltar para os Estados Unidos. Tranquilo, Bruno, desde já eu agradeço a sua presença aqui com nós, muito obrigado aí, deixa, vou deixar depois na descrição do vídeo, deixa suas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, deixa aí para a galera que está te conhecendo agora, passe para eles se a gente, por favor. Bom, para quem quiser acompanhar, a gente está sempre postando sobre o dia a dia, sobre as corridas, treino, meu Instagram e meu Twitter é arroba brunatomazelli, quem quiser curtir e seguir, e Facebook é oficial brunatomazelli que é a minha página, né? Então, são essas as redes sociais que eu uso e que estou postando sempre tudo sobre mim. Tomazelli com dois L's. Isso, é, Tomazelli se escreve com S e dois L's. Beleza, então, Bruna, boa noite, obrigado aí, boa sorte no segmento da sua carreira e esperamos aí que a gente faça uma live mais para frente aí outro dia com você aí falando de algumas vitórias suas no automobilismo. Claro, muito obrigado aí pelo espaço e se Deus quiser vamos fazer várias ainda. Valeu, obrigado. Galera, a gente continua aqui falando da Fórmula Indy, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho mais da categoria. Como a gente falou ali, novidade de agora à noite, o próprio site da IndyCar acabou de confirmar, Portland acabou de sair do calendário 2020 e Middle High entra no lugar. Mais uma rodada dupla, o campeonato está se mantendo com 14 etapas. Eu vou pôr uma imagem aqui de Middle High para eu poder beber uma aguinha também, né? da Fórmula Indy. Bom, galera, voltando aqui, né? Vamos ler alguma coisa ali no YouTube, no chat do YouTube. Eu estava me despedindo aqui da Bruna no WhatsApp, né? Vou deixar esse vídeo de Middle High pronto aqui para caso precise de alguma coisa. Audiência bacana ali, sempre na casa de 60, 70 online, as nossas lives estão tendo mais ou menos 2 mil visualizações logo após o programa. O Kumatora Brasil, Jackson, por que a Indycar-se desfez de tantos ovais clássicos tem menos ovais do que mistos? Bom, tem um problema seríssimo dos ovais que se chama segurança, né? E também o contrato das pistas lá, das empresas que algumas focam mais com a NASCAR, outras mais com a Indy, tem uma briga política também na questão de escolhas de oval e lógico, como a gente estava conversando com a Bruna, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar desse planeta que o sistema é o capitalismo, existe uma coisa que se chama dinheiro e patrocínio, então quem paga mais leva as corridas. Eu me lembro na época da Champ Car, que foi uma filosofia que o final ali da kart, da Champ Car até 2007, as corridas eram todas em circuitos de rua e mistos. Por quê? Porque é onde atraía mais público e mais patrocinadores, enquanto a IRL tinha 14 corridas e as 14 nos ovais e depois de 2005 isso foi diminuindo. Hoje a Indy estava com, antes da pandemia, antes dessa questão da pandemia, a Indy estava com um calendário bem dividido, tinha 6 mistos, 6 ruas e 6 ovais, então estava assim muito dividido, 33% em cada tipo de circuito. Vamos ver ali. Rei de Copas, nossa, o traçado de Midorraio, gosto muito, Portland, Oregon, uma pena, realmente, uma pena, uma pista que o Brasil sempre teve vitórias ali com Emerson Fittipaldi, o Gil de Ferran, duas vezes consecutivas em 1999 e no ano de 2000 e o Cristiano da Mata em 2002, é uma das pistas mais clássicas ali, Portland, que tem uma reta muito legal que é de arrancada também ali, que serve para esse tipo de esporte a motor e é uma reta de mais ou menos 800, 900 metros, o piloto já faz uma curva em 180 graus onde ele já vem mais ou menos ali a 190, 200 por hora no carro de Fórmula Indy e com o push tu pesa ele consegue fazer a ultrapassagem com muita facilidade até no final da reta oposta. Sink Radar, a Indy Car pode criar uma exceção para a fornecedora de motor? Pode ter uma equipe própria da Ferrari entrar? Eu acho difícil, porque a Indy nunca teve essa questão de exclusividade. a Penske já fez chassis para a própria equipe, a Ilmer fez aquele motor muito fora da curva em 1994 para a Penske usando o nome de Mercedes, mas acho muito difícil a Ferrari chegar com uma equipe própria e fazer o motor só para eles. Eu até tenho muito receio de falar, vocês que me acompanham aqui, eu tenho muito cuidado em falar com o Ferrari na Fórmula Indy. Eu não consigo ver até que ponto isso é real, até que ponto isso é verdade e por conta da pandemia também não sei até que ponto as empresas vão acabar fazendo esse tipo de coisa. Vamos aqui para mais algumas perguntas. A gente viu que a Bruna estava gostando ali, mas não sei se ela, provavelmente ela devia ter algum compromisso, uma hora de live foi um papo bem legal, piloto bem acessível, bem gente boa, a gente já conversa com ela há mais ou menos dois anos, Mr. Robert. Galera, acha que só porque está com aeroscreen pode andar pack race em 400 km em Daytona e Italadega. Diego Gonçalves, Poco não é muito legal na NASCAR, porém na Indy é uma pista que não deveria estar no calendário, exatamente, por isso que é Poco não já saiu da Fórmula Indy desde 2019, desde o ano passado. A gente teve aquele grave acidente com o Robert Wickens em 2018, em 2017, o Charlie Kimball sofreu um acidente muito grave também nos treinos, ele andou praticamente no muro ali, então a pista acabou saindo do calendário da Fórmula Indy. Lembrando que o Aeroscreen, galera, ele não vai resolver todos os problemas da... Eu vou tirar o retorno aqui agora. Lembrando que o Aeroscreen, ele não vai sanar todos os problemas de segurança da Fórmula Indy. Acidentes como aquele do Dan Weldon, do Greg Moore, esses acidentes mais violentos onde afeta principalmente a cervical dos pilotos, esse tipo de acidente não vai... o Aeroscreen não vai resolver. O Aeroscreen ele vai resolver justamente o tipo de acidente que o Felipe Massa sofreu lá na Hungria em 2009 e o acidente do Justin Wilson em Pocono em 2015. Ah, já vou fazer um agradecimento aqui, galera. Deixa eu só entrar nessa parte aqui. Eu estou devendo esse agradecimento aqui a algum pessoal. Nessa semana a gente começou com uma novidade aqui no blog da Indy que é com relação ao Seja Membro. Então eu já quero agradecer aqui o pessoal que já está ajudando o blog da Indy o Flávio Roberto que está aí no chat Flávio Roberto do Prado o Nishan Capuge o Rodrigo meu amigo que está lá nos Estados Unidos o Emanuel a Rosita Ruiva então essa galera que já está fazendo parte do clube membro do blog da Indy repetindo valores a partir de R$1,99 você pode ajudar o blog da Indy para que é esse dinheiro? Como eu disse eu tenho meu emprego tenho meu trabalho a fazer a gente não é youtuber a gente não está aqui para viver de youtuber mas a gente vocês percebem a iluminação está legal a câmera então a gente está melhorando nossos equipamentos aqui precisando melhorar o áudio principalmente que eu vejo aí que muitos estão falando que o áudio não está legal ainda então assim a gente está tentando melhorar fazer lives fazer conteúdo ontem ontem eu subi um vídeo com relação a classificação da Fórmula Indy o pessoal gostou bastante nós estamos colocando as temporadas 2004 da Fórmula Indy então assim quem puder ajudar lógico eu sempre digo essa ajuda é legal mas a melhor ajuda é qual? é divulgando é compartilhando os links do blog da Indy o que eu mais quero é que o blog da Indy cresça e mais gente assista a Fórmula Indy você viu ali a Bruna Tomazelli dizendo o quanto a Bia Figueiredo foi importante na carreira dela Ramon Santiago Greg Moore parecia um boneco de pano dentro do carro realmente o braço dele ficou se mexendo bastante Alexandre Abreu quando acompanhava pouco no Nanascar me lembra automaticamente da Indy Flávio Roberto depois fala de Moteg eu gostava daquela pista Moteg é uma questão mais com relação ao dinheiro também ao financeiro porque os carros tem que atravessar todo o planeta tem que dar a volta no mundo mais ou menos para chegar lá e a Honda não sei até que ponto compensa esse investimento da Honda talvez esse investimento faça com que a Honda tire algum investimento na parte de motores então a Honda prefere manter a parte técnica da Indy e não de ter a corrida lá no Japão porque Moteg galera Moteg quem vai se lembrar quem é mais velho a Bruna provavelmente acho que nem era nascida a Bruna se eu não me engano ela tem 22 ou 23 anos a primeira corrida no Japão que nós tivemos foi em 1998 e é a casa da Honda aquela corrida e por que a Honda levou aquela corrida para lá porque na época na kart tinha a Toyota e a Honda e a Honda vencendo campeonatos vendendo mais carros então a Honda levou essa corrida para lá era outra época eram outros tempos tanto que a última corrida de Formula Indy que nós tivemos no Japão foi em 2010 em Moteg no circuito misto porque vocês vão se lembrar que teve aquele tsunami o terremoto lá no Japão que afetou parte da estrutura da pista do circuito oval então a Indy que estava programada para correr em 2010 no oval de Moteg acabou indo para a pista mista justamente por conta daquele do terremoto que teve e acabou afetando a pista com a Toyota Brasil Jackson Hélio Castro Neves tem chances de vencer as 500 mil de Indianápolis pela quarta vez quando a gente vê um Simon Pagenot saindo de 23º no circuito de Iowa e ganhando a corrida a gente não pode duvidar de nada eu acho que o Hélio ele poderia estar na Índia ainda eu acho que o Hélio ele preferiu ser fiel ao Roger Penske do que ir para uma outra equipe o Hélio certamente poderia ter ido para o lugar do Tony Kanaan na Ganassi não tenha dúvidas disso você acha que o Chip Ganassi ia preferir apostar no Félix Rosenquist no Ed Jones no Ed Jones em 2018 você acha que o Chip Ganassi ia preferir apostar no Ed Jones que fez uma boa temporada sim na Dale Coney em 2017 foi campeão da Indy Lights em 2016 mas vocês acham mesmo que ele ia preferir o Ed Jones do que o Hélio Castro Neves a Schmidt Patterson que tinha o Simão Pagenou o Simão Pagenou foi para a Penske vocês acham que essa equipe não poderia ter pego o Hélio Castro Neves uma equipe super competitiva a própria Rei Rao o Hélio é um dos pilotos mais carismáticos e conhecidos nos Estados Unidos o Hélio certamente iria conseguir patrocínios com até extrema tranquilidade para levar para a equipe mas o Hélio preferiu ser fiel ao Roger Penske e continuar correndo de Insa na equipe do Penske assim como o Juan Pablo Montoya também fez vamos ali tem algumas tem tem alguma linguagem ali que eu não consigo nem nem entender tem pessoas escrevendo em não é em inglês não sei o que é aquilo ali a Denilton veja um acidente do Gordon Smile em Smiley em 82 o carro desintegrou horrível sim verdade Rei de Copas os dois piores acidentes da Indy foram do Greg Moore Gordon Smiley e Jeff Krosnoff do Jeff Krosnoff o Jeff Krosnoff fez 24 anos agora recentemente local bonito era as corridas de Surfers Paradise está dizendo o Flávio exatamente eu disse isso na última live que era um dos locais que eu mais gostava para mim Cleveland no aeroporto lá no Berkeley Lakefront Surfers Paradise na Austrália e Michigan tinham que voltar para a Fórmula Indy vamos ler mais algumas perguntas aqui já são 9h05 hoje a gente começou mais cedo tá legal a audiência aqui 70 assistindo agora a gente até fez várias enquetes no Twitter no Facebook aqui no próprio YouTube perguntando qual que é o melhor horário das lives e vocês aí falaram as 8h claro que hoje eu perguntei para a Bruna qual que seria o melhor horário para ela e ela disse às 8h da noite então a gente já começou nesses horários novos mesmo não tendo corrida da Fórmula Indy a gente conversa aqui até porque seja TV aberta TV fechada tá duro de assistir televisão Diego Gonçalves será que a Honda irá sair na frente quando a Indy incluir os motores híbridos na categoria visto que ela já está com experiência na Fórmula 1 acredito que os motores vão ser uma linha bem diferente mas a Honda é Honda não dá para duvidar deles embora eu acredito que ali eu não sei até que ponto essa rivalidade Honda Chevrolet existe ali na Fórmula Indy até por conta da união das categorias em 2008 e a crise financeira a forte crise da bolha lá nos Estados Unidos em 2008 fez com que muitas coisas assim esse tipo Honda Chevrolet na Fórmula Indy em vez de eles serem rivais eles se ajudarem mesmo quando a questão é vender carros cada um por si mas na Fórmula Indy eu vejo assim eles muito muito próximos a gente não vê raramente um motor quebrando a gente vai lembrar até o início dos anos 2000 quando era na kart que tinha Honda Ford Toyota tinha a Mercedes a gente via que em todas as provas tinha 6 7 quebras de motores porque as equipes elas buscavam o limite do limite hoje não hoje o motor da Fórmula Indy é feito para aguentar a corrida inteira dificilmente a gente vê um problema um piloto abandonando a corrida por conta do problema de motor e justamente esse por conta da restrição de gastos por conta disso Marcos Henrique graças ao seu canal posso acompanhar as temporadas da kart dos anos 90 vocês que acompanham o blog da Indy devem ter visto que a gente está colocando as corridas antigas no modo de estreia porque justamente para vocês poderem debater aqui no chat conversar falar a respeito da Fórmula Indy de determinada época Rogério Aparecido com o desempenho da McLaren nas últimas 3 provas quais as chances do Alonso nas 500 milhas é muito difícil fazer um prognóstico do Fernando Alonso eu acho que ele deve vir com tudo porque assim ninguém esperava nada do Alonso em 2017 o Alonso largou se eu não me engano na segunda fila em 2017 no carro da Andretti no carro número 29 e em 2019 ano passado quando a gente esperava um pouquinho mais dele ele veio para a equipe Carlin e foi um fiasco um fracasso ele perdeu a vaga para roncos do Kyle Kaiser Raider Lucas os brasileiros estão sumindo das categorias exatamente Raider Lucas você como deve ter visto a Bruna Tomazelli falta incentivo do governo federal falta incentivo do governo estadual falta incentivo de todas as partes com certeza os pilotos são bancados pelas próprias famílias e a gente sabe que o automobilismo é o esporte mais caro que existe alguém aqui que já alguém que vai num kart indoor andar sabe o quanto custa 20 minutos para andar num kart indoor então você imagina ter bancar um kart por 10 anos e depois conseguir ir para fora porque agora como a Bruna disse aqui praticamente não tem nada Vitor Coutinho tem algum filme documentário sobre a Indy que você indica a gente já falou do filme aqui esses dias do Driving na minha opinião um filme fraquíssimo ruim mas tem algumas cenas legais a gente pode fazer uma live eu vou fazer um vídeo até para discutir sobre isso JC Gamer Rio de Janeiro imagina um acidente em Tala Dega não gostaria nem de imaginar realmente tem pistas que a Indy não vai correr Alexandre Abreu o Alonso deveria fazer uma temporada completa na Indy para ter chances reais de vencer a Indy 500 também acho mas agora ele voltando para a Renault já era a perspectiva dele correr na Fórmula Indy uma das minhas tristezas até inclusive eu estava conversando hoje aqui em casa é que eu não indo para as 500 milhas de Indianapolis por conta da pandemia por conta de brasileiro não poder entrar no país justamente eu não vou poder ver o Fernando Alonso que ano que vem vai ter assinado com a Renault automaticamente ele não vai correr as 500 milhas de Indianapolis em 2021 o Hélio e o Tony provavelmente devem ser suas últimas provas de 500 milhas talvez o Hélio consiga mais um ano acho difícil também mas são três pilotos que eu gostaria bastante de ver e não vou poder acompanhar em loco a Rio 400 o Ramon Santiago a Rio 400 começou bem depois e foi perdendo força é muita gente perguntando do Alonso ali a gente já falou poderia voltar esses desenhos clássicos dos carros e dos motores turbos eu vejo muita gente galera eu sempre falo aqui eu estou com alguns é bem prático eu mostrar para vocês os carrinhos da Fórmula Indy a Green por exemplo que era um Reiner Honda Firestone o desenho do carro da Fórmula Indy realmente era dos mais bonitos aqui o chassi Reiner as miniaturas tem desenhos bem bonitos a gente vê ali o bigodinho no spoiler dianteiro que a gente sempre via a diferença aqui já era um chassi Swift da equipe Newman Haas a gente já vê que é um pouco diferente então esses carros galera quem acompanhou acompanhou quem mentalizou isso aqui mentalizou e agora vocês só no blog da Indy vão poder assistir esses carros clássicos ou em outro canal lógico na internet hoje a gente tem bastante acesso a corridas antigas mas eu falo infelizmente podem ter certeza disso é na maior humildade que eu falo isso todas as corridas que tem no Youtube hoje em português repetindo em português todas as corridas da Fórmula Indy que estão no Youtube hoje praticamente são gravações minhas ou que eu consegui trocar com alguém no começo dos anos 2000 mas infelizmente são as corridas que tem disponível eu tenho que pôr a temporada 93 94 ainda tem algumas corridas da temporada 92 algumas de 91 umas 3 ou 4 da temporada de 90 mas esse desenho desses carros galera já ficou no passado a gente também vê os Fórmula 1 os F1 mais bonitos lá da década de 80 de 90 infelizmente não vão voltar mais e a questão da segurança gente não adianta falar se eles pudessem fechar o cockpit eles vão fechar o importante hoje é com relação a segurança dos pilotos nenhuma categoria aguenta mais enterrar piloto então a Indy que sofreu bastante com isso a Kart que tinha carros muito seguros aconteceu a fatalidade do Gonzalo Rodrigues não foi por conta do carro foi por conta do circuito de Laguna Seca que era um absurdo a falta das áreas de escape que tinha no local e a área de escape que tinha areia em vez de ter brita hoje dificilmente vai acontecer um acidente em Laguna Seca que vitimou o Gonzalo Rodrigues e lá em Fontana se não tivesse a grama como tinha e aquelas ondulações onde fez com que o carro do Greg Moore voasse e batesse lateralmente no muro se fosse se fosse asfalto ali na pior das hipóteses o Greg poderia acabar rodando capotando no máximo tipo o que o Carpentier fez lá em Road America na curva 1 nos treinos da etapa de 1999 Francis Ribeiro Jackson você é um guerreiro da Fórmula Indie tamo junto nós todos nós 70 que tamo aí na live agora nós somos guerreiros o Rodrigo Nobre o Rodrigo que ajuda o canal Blog da Indie o Rodrigo que está lá nos Estados Unidos na Flórida o Rodrigo é de Toledo mas morou muito tempo em Maringá Paranaense assim como eu diz que Daytona e Italadega pertencem a Nascar também não é não é muito favorável aos monopostos talvez no misto de Daytona e o Rodrigo eu tenho certeza que está torcendo para que isso aconteça porque ali do lado da casa dele então seria mais fácil dele poder assistir a corrida eu que ia com o Rodrigo nas 500 milas de Indianapolis e ele vai acabar indo Pires Jackson a parceria entre o carro da Acura e a Penske do Helio Castro Neves irá acabar em 2020 quer a possibilidade do Helio voltar para a Indie então eu vi isso daí parece que até a Penske vai se retirar do Insa não sei se vocês tem algumas informações vocês podem até falar com relação a isso eu acredito o Helio é de 75 então o Helio fez 40 anos agora se eu não me engano dia 10 de maio o Tony é de 74 tem um ano a mais a gente viu o Emerson correndo ali até os desculpa eu falei errado o Helio tem 45 o Dixon que tem 40 o Dixon é de 80 aliás essa semana foi aniversário do Scott Dixon e então pela idade 46 se eu não me engano o Emerson Fittipaldi quando teve o acidente lá em Michigan com o Greg Moore quando corriam pela Hogan Penske Racing ele acabou encerrando a carreira na Indy com 46 anos o Emerson o Mario Andretti claro né é lenda ele correu até os 53 e com que foi em 94 e com 52 anos ele venceu a corrida de Phoenix se eu não me engano foi Phoenix que ele venceu em 93 estão falando do carro do da MCI né do não é o Jeff Krosnoff esse aqui esse aqui é o Maximiliano Pappes né da equipe antiga Arcieiro depois mudou de nome da PPI Motorsports aqui na frente já tinha o logotipo da PPI carro número 25 da Arcieiro carro da Toyota chassis Reiner Emerson tinha 48 tá me corrigindo ali o presidente futuro não sei quem que vai ser o presidente futuro nem do que que é né presente futuro é como a Toyota Brasil tá enfrentando uma crise estrutural forte o 5 Raiders caramba o Hélio é ídolo nos Estados Unidos é celebridade grande exatamente eu acredito que o Hélio ele querendo voltar pra Fórmula Indie ele vai conseguir patrocínio e vai conseguir vagas na Fórmula Indie o Hélio é melhor que muitos pilotos do grid da Fórmula Indie né mas a gente também tem que pensar assim ah ele é brasileiro legal que ele estaria voltando mas assim como tem pilotos novos aí como a Bruna Tomazella estava com nós até agora pouco é a gente precisa de ter a renovação né é importante ter essa renovação a gente já viu ali que no início dessa década saíram Dario Franchitti o Paul Trace então são pilotos que estavam aí desde quando nós começamos a assistir a Fórmula Indie né se a gente for ver por exemplo assim o Graham Heihau o Graham é de 89 se eu não me engano o Graham então tem 31 anos o Graham já tem tá indo pra sua décima quarta temporada de Fórmula Indie porque o Graham começou em 2007 na Newman Haas na Champ Car ele herdou o lugar do Burdé que foi pra Fórmula 1 quer dizer desculpa ele herdou a posição do Bruno Junqueira que foi pra Dale Coyne aí o Graham Heihau entrou em 2007 como vice campeão da Champ Car Atlantique o campeão da Atlantique em 2006 foi o Simon Pagenot que conseguiu aporte financeiro pra correr na Walker que era chamado de Team Australia aquele carro verde e amarelo o Simon Pagenot foi ser companheiro do Alex Tagliani no Team Australia depois entrou o Will Power no lugar do Tagliani em 2006 aí o Simon Pagenot correu mais um ano na Champ Car em 2007 e depois em 2008 ele foi pro Inça correr com o Gil de Ferran naquele carro 66 da Chaparral se eu não me engano me corrijam se eu estiver errado e depois em 2013 o Simon Pagenot voltou pra indicar onde está até hoje então o Graham Heihau o Simon Pagenot o Marco Andretti essa galerinha já tá aí desde 2006 2007 na Fórmula Indie e a gente tem o Dixon desde 2001 o Ryan Hunter Ray desde 2003 quando ele estreou na equipe de Stefan Johansson na 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 kart em 2003 o Ryan Hunter Ray que foi o último piloto de Fórmula Indie a vencer com esses chasses Reiner ele venceu a corrida de Surfers Paradise em 2003 e daí a gente tem o Will Power que entrou nas corridas finais ali em 2005 então a gente precisa da renovação por mais que a gente goste do Hélio do Tony a gente precisa dessa renovação com o Matura Brasil Jackson o que houve com o senhor apronta tudo Paul Tracy o Paul Tracy hoje ele é comentarista da NBC Sports ele comenta a Fórmula Indie já tem há algum tempo lá nos Estados Unidos junto com o Tausen Bell que foi campeão da Indie Lights em 2001 e depois foi para Patrick em 2002 e foi demitido por conta dos maus resultados e do fraco piloto que era o Tausen Bell na kart o Oriol Serve entrou no lugar dele em 2002 Flávio Roberto a da estreia do Emerson na Indie 584 pela TV Record com a narração do seu pai velho barão você tem não 1984 eu estava saindo da barriga da minha mãe nem pensava em Fórmula Indie Elias Oliveira Hélio muito mais piloto que o Marco Andretti sem dúvidas não tem não tem comparação mas o Marco Andretti e o Graha Reihau eles por mais que eles não tenham tido sucesso de carreira na pista dentro das pistas com vitórias o Graha Reihau se eu não me engano tem 6 vitórias o Graha Reihau é o maior vencedor da equipe Reihau mesmo a equipe sendo do pai dele o Graha é o maior vencedor da equipe já o Bob que foi campeão da Fórmula Indie em 92 em parceria com a Hogan que era a Reihau Hogan em 1992 o Bob aquele ano venceu 4 corridas e depois a equipe Reihau não venceu mais com ele apenas com o Brian Hertha e depois com o Max Pappes o Kenny Brack e assim por diante mas o Graha Reihau já é o maior vencedor da equipe Reihau Letterman Lannigan Racing e a Reihau se eu não me engano tem 27 ou 28 vitórias na Fórmula Indie a Denilton Paiva o Graha Reihau é muito melhor que o Marco também concordo o Graha na realidade ele precisa encaixar uma temporada legal ele começou bem essa temporada mas teve alguns acidentes em Rôde América que o o Will Power tirou ele Bruno da Silva Pereira eu vi na live do Moreno no canal do Lito Cavalcante que tem um projeto de uma equipe brasileira na Indicar só não falou se é pra próxima temporada sem TV aberta no Brasil eu não vi essa live eu até recebi a notificação dessa live mas eu não vi e eu não acredito não acredito nisso porque se não tem TV como que uma equipe brasileira vai competir na Fórmula Indie se ela provavelmente vai ter patrocinadores brasileiros a Fórmula Indie infelizmente por mais que a gente possa dar os parabéns ao André Dua pela excelente cobertura que estão fazendo no Dazon mas a gente gostaria da Fórmula Indie na TV aberta a gente gostaria da Fórmula Indie na TV aberta esse ano vai passar as 500 milhas apenas na na Band o resto é tudo no canal fechado é Rogério Aparecido gostaria de ver o Roberto Popo Moreno fazendo uma live que ia ser épico mas eu infelizmente não tenho contato do Morenão talvez a gente mais pra frente aí tenta falar Bruno da Silva foi palavras do próprio Moreno não Bruno não estou duvidando de você eu estou falando minha opinião que é furada isso daí não tenha se não tiver TV não tem não tem como ter retorno e se não tiver patrocina não tem dinheiro se não tiver dinheiro não tem equipe FS você acha que pode ter pilotos bons brasileiros na Fórmula Indie na próxima temporada a gente tem o Felipe Nasser ali que o o Diego Gonçalves está falando iria correr nessa temporada o Diego então já respondendo o Diego e o FS ele tinha contrato só pra abertura da temporada em Sampit mas daí a pandemia fez com que a etapa fosse adiada pro final do ano o Felipe Nasser tem contrato com a Insa e o final de semana que ele estava livre que ele poderia correr no Indy Car GP da Fórmula Indy ele estava com Covid-19 então ele não poderia correr porque ele estava em quarentena Alexandre Abreu depois da morte do Luciano do Vale a Band parece que não está mais investindo no esporte olha Alexandre ali em 2016 se eu não me engano me corrijam aí eu não lembro quando que a Band deixou de exibir futebol eu até tinha uma tabelinha eu acabei formatando meu computador e perdi esses esses valores essas anotações a Band em 2016 se eu não me engano 2016 e 2017 só deixou de transmitir três corridas ao vivo da Fórmula Indy então foram alguns anos ali muito bons para a TV aberta do Brasil com relação a Fórmula Indy então assim a Band exibiu futebol até 2017 então teve alguns anos ali que teve bastante corrida ao vivo a Band está em situação pré-falimentar as televisões estão passando por bastante dificuldades por isso que vendem seus horários para as igrejas a rolé Sink Speeder Sink Reader TV aberta e a Fórmula 1 não vai ter mais muito em breve a Indy então esquece até ninguém perguntou mas tem aquela aquela questão a Fórmula 1 pode ir para a Band é outra coisa que eu duvido não acredito também nesse projeto aí do da Fórmula 1 no Rio de Janeiro de circuito gente olha o tanto que o Rio de Janeiro foi assaltado pelos políticos corruptos falta saúde falta educação falta investimento falta emprego falta tudo no Rio de Janeiro não sei se tem alguém aqui do Rio nos acompanhando que pode dizer melhor do que nós os políticos acabaram com o estado com o município então não tem as pessoas precisando de educação educação que eu falo é educação formal precisando de de ensino as pessoas precisando de emprego de segurança não vai ser não vão investir em autódromo e por mais que a gente ame automobilismo chega a ser contraditório um país que passa as dificuldades que o Brasil tem a gente apoiar que seja gasto dinheiro público com autódromo se for para construir um autódromo que seja com dinheiro privado a gente está vendo no meio da pandemia quantas empresas ajudando várias coisas vários segmentos então eu sempre tenho dito dinheiro nunca faltou dinheiro nunca faltou em lugar nenhum o problema é gestão amantes do futebol virtual Jackson você acha que a Indy Light não tem formado mais tantos pilotos bons como antigamente então amantes do futebol não sei quando que você começou a acompanhar a live aí a gente falou bastante disso com a Bruna Tomazelli e eu realmente acho que a Indy Light tem deixado muito a desejar porque como eu disse ano passado a Indy Light teve um grid com 7 pilotos em 2004 que o Thiago Medeiros foi campeão a Indy Light teve um grid com 8 ou 9 pilotos então fica muito complicado como que você claro né a gente sempre fala eu é uma ideologia de vida isso que qualidade é mais importante do que quantidade em qualquer segmento da vida mas quando a gente tem um grid com 7 carros fica difícil né fica difícil a gente viu ali a Bruna Tomazelli comentando e até eu ia colocar isso com a situação do Vitor Franzoni como que um piloto vai pra corrida com o chefe de equipe falando se você bateu o carro você não vai terminar a temporada então saia da corrida guarde o carro na garagem não arrisque imagine você receber uma ordem de equipe dessa cara é muito pior que o Alonso you're faster than you né não perder carro da Penske já falamos sobre isso Elias já falamos no futuro eu digo já vamos falar tem alguém ali Bangs Forever sou de Petrópolis Rio de Janeiro a cidade do Rio acabou violência tomou conta a gente não vai ficar falando de política eu só dei a minha opinião com relação a questão de investimento público no esporte a motor que é um dos mais caros o esporte na minha opinião que deveria ser investida era o esporte escolar o esporte saúde o automobilismo é mais do que nunca negócio nos dias de hoje do que nunca é um esporte aos pilotos participarem de academias de pilotos das equipes e parece brasileiros não são reconhecidos como antes Alexandre A Alexandre A aqui tem a questão também do câmbio com relação a crise que não só do coronavírus mas todas as crises todo ano tem uma crise em nosso país o que acontece o câmbio nosso ele o real tem se desvalorizado muito com relação ao euro e o dólar então se por exemplo a Bruna que foi correr lá nos Estados Unidos quando a Bruna foi correr nos Estados Unidos em 2017 o dólar era 3 reais e 5 centavos 3 reais e 15 hoje o dólar está 5 e 20 então ele está 70% mais caro se uma se um se um piloto gastava tinha um budget aí de 500 mil reais cerca aí de na época 200 175 mil dólares hoje para ele ter 175 mil dólares ele teria que ter mais ou menos 700 mil reais ou seja é muito mais caro na Europa nem se fala o euro está super super mais caro ainda está beirando a casa dos 6 reais vamos falar rapidinho daquela questão do do Scott Dixon já era ali para o Scott Dixon o campeonato o campeonato vai ser dele eu tenho dito já desde o começo desde o começo eu tenho dito ali que ele ganhou as 3 primeiras corridas ótimo o Scott Dixon é monstro mas a equipe mais forte ainda na minha opinião é a Penske a Penske teve as ares com as bandeiras amarelas tanto no indicar GP quando o Power e o o New Garden e o Power faziam a dobradinha em Road America o New Garden liderava na primeira corrida na segunda corrida em World America o Dixon já não venceu o Rosenkiewicz ganhou então assim na pista mesmo na pista que foi decidido se fosse só no braço a única corrida que o Dixon ganhou dos pilotos da Penske foi no Texas e lá no Texas a ganasse estava melhor realmente que a equipe que a equipe do Roger Penske tanto que o Félix Rosenkiewicz ele estava ele estava dizendo ele estava em segundo lugar arriscando para cima do Dixon ali e acabou batendo deixa eu ler algumas mensagens aqui deixa eu só ver uma mensagem que chegou no celular se é nome de alguém recebendo aqui falando da saída do Vettel galera o Vettel ele vai ter contrato com a com a Aston Martin provavelmente os boatos estão muito fortes o Vettel como eu tenho sempre dito aqui quem sou eu para falar de futuro alguma coisa assim mas o Vettel não tem perfil de Fórmula Indy o Vettel deve ir para Aston Martin sim e se ele não arrumar uma vaga boa na Fórmula 1 eu acredito que o Vettel se aposenta um piloto que eu tenho sérias perspectivas que venha para a Fórmula Indy caso o Vettel vá para a Racing Point que é que vai ser Aston Martin é o Sérgio Pérez o Sérgio Pérez tem um patrocinador muito grande que é a Telcel que é a Claro lá no México e sempre se fala de um piloto mexicano mais que o Patrício Oarge ele está começando a carreira sempre se fala de um piloto mexicano mais renomado e também com relação a uma corrida no México então a gente acredita que o que o estou pegando uma água acredito que o Sérgio Pérez possa sim vir para os Estados Unidos esse sim mas eu ainda acho que como senhor Romain Grosjean e Kevin Magnussen estão fazendo hora extra na Fórmula 1 já faz algumas duas ou três temporadas tirando aquela segunda temporada que a Haas foi muito bem o Sérgio Pérez deve ir acabando para a Haas ou na Alfa Romeo são essas duas equipes que deve sobrar para o mexicano Ramon Santiago Jackson você acha que deveria acabar essa regra de usar dois tipos de composto de pneus na Índia não eu vou até além eu acho que poderiam fazer um pneu macio mais um pneu macio mais rápido e que se desgasta mais rápido e com isso a gente ter táticas bem diferentes bem interessantes acredito até que talvez no oval não sei como que seria essa relação porque tem a questão sempre primeiro pensando na segurança mas podia ter alguma coisa diferente ali no oval também por conta que no misto e no circuito de rua a gente tem o push to pass que são 200 segundos durante a 1h50 1h55 de corrida na Indy para falar para ter estratégias e possibilidades diferentes Jackson você acha que o Dixon é o principal fenômeno da categoria de fórmulas nos Estados Unidos ah com certeza o Dixon lá nos Estados Unidos a gente tem inúmeros brasileiros mas vocês lembram aí eu trouxe alguns números aqui para vocês vou ver se eu acho fácil aqui para colocar na live o Dixon ele tem ele tem números surpreendentes deixa eu ver se está fácil achar aqui o maior número de vencedores está aqui já vou colocar aí para vocês desculpa eu ficar olhando está aí Scott Dixon 48 vitórias mas isso eu acho que o Dixon já tem eu até me perdi acho que ele já tem já foi para 49 que ele ganhou as 3 primeiras ele acabou 2019 com 46 então esse número está errado é 49 o Dixon se ele correr até a idade do Hélio Edotone com 45 lembrando que o Dixon fez 40 essa semana que passou o Dixon tem grandes possibilidades de chegar no AJ Foite então o Mario Andretti com certeza ele já deve passar ano que vem que o Dixon deve ganhar mais uma ou duas esse ano e ano que vem ele ganha mais umas 3 corridas até onde vai a paciência do Dini Has na F1 não sei também viu porque depende muito do dinheiro né o que a Haas está ganhando na Fórmula 1 divulgando é Sinkheader Sérgio Pérez é uma montanha de antipatia é intragável embora bom piloto não tem antipatia assim pelo 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 Sérgio Pérez até acho parece ser um cara legal a Goodyear poderia voltar para a India a Goodyear acho que está mais focada na NASCAR Lando Norris seria um nome forte para a India mas o Lando Norris essa geração nova da Fórmula 1 galera esquece esses caras Lando Norris Charles Leclerc o próprio George Russell que a gente não tem uma noção do que realmente ele pode fazer mas a gente já vê que quando a Williams tem um carro ruim a gente fala quando a Williams tem um carro ruim porque o carro da Williams é horroroso quando ele fica um pouquinho menos pior quando a Williams tem um carro ruim ele já consegue tirar leite de pedra então o cara deve ser fera também George Russell Max Verstappen Charles Leclerc e o Lando Norris esses caras aí vocês podem colocar que eles ficam até 2030 2032 2035 na Fórmula 1 está longe está longe mas eles chegaram agora na Fórmula 1 o Leclerc tem dois anos o Norris tem um o George Russell tem um e o Verstappen que é um pouquinho mais experiente tem quatro anos de Fórmula 1 mas ele já entrou com 17 o cara não podia nem ter carteira de habilitação e já já estava pilotando o Fórmula 1 o Aloncer Junior cometeu vários delitos e foi preso três vezes são vários fatores do comatório porque o Aloncer Junior decaiu bastante na carreira problemas pessoais a filha com com câncer se eu não me engano ele andou se envolvendo com várias coisas a gente vai um programa inteiro para falar disso e a gente precisa voltar no tempo Rafael Hortolão Rafael que está sempre por aí também Jackson quem você acha que da atual dupla da McLaren na Fórmula 1 poderia migrar para a Indy em breve e tem notícias do Scott Speed com passagem pela Fórmula 1 o Scott Speed até onde eu me lembro ele corria na Andrette na Andrette Autosport naquele global rally de New Fiesta ele corria até um tempo atrás inclusive não acho que nenhum nem o Carlos Sanz nem o Norris esses caras não vêm para a Indy galera essa geração da Fórmula 1 é a cultura europeia para ficar lá na Fórmula 1 duvido que posso estar queimando a língua mas eu duvido que o próprio Hamilton um dia tenha interesse de fazer uma 500 milhas de Indianápolis Alexandre Abreu na época o Alonso foi correr em Indianápolis em 2017 o Vettel disse que gostaria de ir na Indy 500 pode ser uma possibilidade caso ele não tenha carro na Fórmula 1 torceria muito para o Vettel ir para a Indy mas eu não acredito nisso de forma alguma acho mais fácil o Hamilton ir para a Fórmula 1 do que o Vettel o Hamilton ir fazer uma 500 milhas de Indianápolis do que o Vettel o Vettel não me enquadra com aquele perfil de Fórmula Indy o Vettel tem aquele típico padrão europeu que só a Europa presta e o resto é resto num eventual racha da Fórmula 1 se o pacto de concórdia não sair e as equipes debandarem quais as equipes poderiam ir para a Indy acho que nenhuma é mais fácil eles se juntarem com a Fórmula E criar uma categoria nova esse pacto de concórdia a gente escuta eu escuto isso pelo menos desde 1995 queria ver o Norris na Indy só para bater roda com o Pachano o Norris que ele correu na Indy mas no simulador o Norris foi chamado para competir lá no iRacing se eu não me engano foi em Barber alguma coisa assim e ele ganhou a corrida o cara além de ser bom piloto na vida real ele é bom também desse simulador aliás quem gosta de simulador aí galera não sei se vocês gostam a Indy andou fazendo bastante provas como a gente conversou com a Bruna Tomazelli ali o que acontece os pilotos eles se prepararam o simulador deles em casa durante a pandemia então depois vocês buscam o canal do Simon Pagenot do Joseph Newgarden se eu não me engano do Esquil também eles fizeram até um tutorial de como montar o volante do simulador o Joseph Newgarden se eu não me engano ele ficou 14 horas alguma coisa assim para montar todo o simulador dele o legal que foram ah e o Marcus Erikson também então assim foram imagens bem legais ali que os pilotos proporcionam aliás eu sempre falo sigam as redes sociais dos pilotos da Indy é muito bacana eu não tenho Instagram o blog da Indy não tem Instagram mas sigam o Twitter sigam o YouTube deles é muito legal e claro sigam o nosso blog da Indy por favor gente divulguem nosso canal curtam nossos vídeos aí eu sempre vou pedir para vocês se você está aí na live se você está acompanhando a live se você está no chat curta ali tem 140 curtidas só e tem mais de 80 pessoas acompanhando e no gráfico que eu vejo aqui já deu mais de mil visualizações na nossa live mas essas essas visualizações precisam se tornar em curtidas para o vídeo viralizar na internet ali e a gente ter um alcance maior então peço a vocês ali que curtem galera ó estou vendo aqui ó visualizações mais de 1128 no ao vivo aqui agora então é um número muito baixo de curtida você que está vendo a nossa live ali ó ali ó já está aumentando de 140 já foi para 148 então é isso que eu preciso de vocês que vocês curtam nossos programas divulguem aí eu sei que muita gente fala dos grupos de whatsapp então divulguem nosso trabalho vocês falam aí que nós somos os guerreiros da fórmula indie divulguem botam nas 500 mesas seria um cara também muito bacana de ver na na fórmula indie na fórmula indie com certeza nem que fosse só as 500 mesas olha aí ó como eu pedi ó a galera está atenta aí ó vocês precisam curtir ó tinha 140 curtidas nós já estamos com 156 em um minuto porque o Barrichello não deu certo na indie talvez é aquele sonho Elias de ele ter ido para os Estados Unidos feito uma temporada e ter saído talvez não se adaptou tão bem com o carro o Rubinho não teve um ano tão ruim mas também não teve resultados legais a KV também naquela época não estava tão legal tanto que o Tony também não teve grandes resultados em 2012 Rei de Copas eu curto Facebook Twitter e Youtube e tu tem que fazer um Instagram que eu sigo também beleza Rei de Copas vamos dar um jeito de fazer Leandro Fausto lembro do Hamilton ter tweetado sobre o Road America e ele gostou muito do que viu é o Hamilton ano passado ele já tinha tweetado também eu acho que foi ano passado que ele retweetou sobre o Road America se comentem Tony na NASCAR procede não tenho essa informação o Tony ele vai competir eu vou abrir o Twitter aqui rapidão galera é para ver onde que o Tony o Tony ele vai participar quem já tiver aí informação fala feliz em anunciar que vou participar do SRX Racing com o Tony Stewart ano que vem então é uma é alguma categoria lá que eu não conheço me desculpem eu estou por fora dessa categoria então vocês que vou até colocar o link do Twitter do Tony aqui no chat do do blog da Indy então quem quiser aí galera quem também puder curtir nossa página lá no Facebook por favor dá uma ajuda lá que lá a gente está bem fraquinho lá a gente está engatinhando ainda tanto que eu nem estou colocando as lives lá eu vou copiar e colar e deixar aí para vocês a gente está com uma audiência bacana né estou colando aí no chat então curtam lá o blog da Indy fazendo um favor o nosso Twitter é arroba blog da Indy então sigam-nos André Vieira Coelho o André que sempre retuita eu acho que o André é torcedor fanático do Borussia Dortmund né até esqueci de perguntar para que time que a Bruna Tomaselli torce se eu não me engano eu já vi ela com camisa do Grêmio o André a informação que apurei é a possibilidade dele disputar as corridas na NASCAR no ano que vem é bem grande é o Tony e o Elio eles devem ficar tem residência cidadania americana eles devem ficar nos Estados Unidos para o resto da vida e tem anos ali para queimarem na NASCAR né Alexandre Abreu Jackson você acha que a Fórmula E atrapalhou um pouco alguns pilotos migrarem para a Indy e preferir a ela é mais uma opção né é mais uma opção mas também são categorias bem distintas né eu acredito que hoje nós temos três categorias né a Fórmula E de um lado a Indy do outro a Fórmula 1 mais à frente assim então são perfis bem diferentes né agora a gente vai ter a W Series aí que a Bruna vai participar uma pena realmente não ter esse ano é Jackson você acha que a pergunta do Bruno o André confirmando que que o Borussia é o time dele o Borussia também né que sempre entrega para o Bayern na hora H né igual o Leicester hoje o Leicester estava com a faca e o queijo na mão para ir para a Champions permitiu que o Manchester fosse para a Champions fazer o que é Ramon Santiago na hora que o Rubinho assumiu a liderança da Indy 500 o Luciano Duvalo comemorou como se fosse um gol é hoje até o Band Esportes reprisou a a fórmula as 500 milhas de 2013 que o Tony ganhou chorou né na transmissão foi bem legal o Band Esportes retransmitir e ontem o Band Esportes tinha retransmitido a Indy 500 de 2009 que o Hélio venceu hoje aqui no blog da Indy a gente colocou também as 500 milhas de 2004 foi uma transmissão histórica porque foram quase 6 horas e teve muitos Indy fãs que acompanharam as 500 milhas na íntegra aqui no blog da Indy um domingão que muitos ficaram em casa acompanhando as 500 milhas Igor Silva Ribeiro seria uma boa um brasileiro na Nascar com chances de competir por vitória a gente teve o Nelsinho Piquet competindo na segunda divisão da Nascar por algum tempo acho que ele chegou a vencer corridas na hoje é Xfinity a Nascar sempre muda de patrocinador eu confesso que eu não acompanho a Nascar mas eu me lembro que a primeira vitória de um brasileiro na Nascar com o Nelsinho foi justamente em Road América só que foi de picapes me corrijam se eu estiver errado Pedro Vinícius tema da vitória Brasil Senna Fórmula Indy não entendi o Pedro Vinícius a gente está com uma audiência legal aí 80 pessoas acompanhando hoje está mais cedo a vantagem de começar a live às 8 horas é essa não sei se a galera está com fome eu estou com sede estou com fome mas vamos que vamos mais uns 15 minutinhos já que galera deixem sugestões de vídeos para a gente gravar eu não sei se vocês acompanharam ontem fiz um vídeo bem legal sobre como é a classificação da Fórmula Indy VT da Indy 589 não tem o Ramon Santiago esses dias a Band fez um especial com o Luciano do Vale e passaram se eu não me engano as últimas 5 voltas sigam o canal do Open Well do Igor Gomes que um amigo meu também de São Paulo ele Open Well Digitem Well Sports desculpem Well Sports digite ali no Youtube que ele tem alguns vídeos da Indy e ele se eu não me engano gravou isso aí o Bruno da Silva ali não foi na Xfinity a primeira vitória do Nelsinho isso obrigado ali o Bruno Silva é eu não sei o que o Aleo ele tem colocado algumas coisas ali que eu eu simplesmente não consigo entender não sei se isso é holandês alemão tem sempre um obrigado em alemão aqui no no blog da Indy mas eu confesso que não não faço a mínima ideia o meu inglês já é inglês caipira imagina o alemão ou holandês é Raider Lucas todos os esportes a motor vão para streaming eu acho que é o caminho é o caminho a Globo já está fazendo isso com a própria Fórmula 1 nos pódios a gente que sempre acompanhou a Fórmula 1 foi acostumado com o pódio na TV Globo hoje a gente já não tem mais André Vieira Coelho ele está dizendo que o Nico Rosberg caberia para a Indy nossa se o Vettel não tem perfil para a Fórmula Indy imagina o que dizer do Nico Rosberg o Rosberg na minha opinião está muito legal ele fazendo as propagandas da Heineken falando que se beber não dirija Rogério Aparecido entra em contato com o Lito no Twitter e ele costuma responder todos pede o contato do Moreno faz live com ele vou anotar aqui Rogério eu quero fazer uma live com o Tel só que se a gente fazer uma live com o Tel José aqui tem que ser um dia que o Tel estiver muito de boa porque vai ter assunto tipo assim das sete da noite até uma da manhã tem que ser véspera de feriado porque a gente não vai parar de falar meu filho é viciado em Fórmula 1 ele sonha até ser piloto malandro games tomara malandro incentive ele olha lá o Alial o Vialen Denk em alemão deve ser obrigado né Junior Barros eu como fã do Kimi duvido muito que ele faça uma indiquenta do Kimi a gente não pode esperar nada o Kimi já andou até de NASCAR então não dá pra pra duvidar o Rei de Copas o Moreno é gente fina pra caramba ele queria escrever ali realmente o Moreno eu vi as lives dele no Grande Prêmio muito legal até muito falar por que as lives não são na segunda-feira porque na segunda-feira tem live do Reginaldo Leme tem live do Lito Cavalcante tem live do Grande Prêmio então a gente não não tem por que competir com esse pessoal aí que já é renomado claro que são públicos diferentes mas não dá os bacanas seria legal uma live com o Theo José Dede Gomes e o Luiz Carlos Azenha teve uma com o Azenha e o Celso Miranda no Grande Prêmio procuram aí na internet que foi bem legal tem mais pergunta galera que já são quase 22 horas já pensou em reunir esse trio o Azenha ele tá bem afastado da Indy o Azenha na realidade quem acompanha o Azenha ele ficou um tempo só na Fórmula Indy foi justamente nos anos de Manchete SBT ele era sempre do jornalismo investigativo do jornalismo político caiu de paraquedas na Manchete porque sabia falar inglês precisava alguém pra cobrir a corrida de surfers paradise lá na Austrália o pessoal do esporte da TV Manchete gostou da cobertura que ele fez foi pra Phoenix foi pra Long Beach e foi pra Manchete foi pro SBT até 1998 quando em 1999 ele saiu do SBT foi pra Globo foi ser correspondente internacional nos Estados Unidos pela TV Globo e por lá ficou muito tempo depois ele foi pra TV Record montou o site Vi o Mundo quem puder acesse ali depois ele que tem uma ideologia totalmente diferente de muitos jornalistas então ele tem mais essa parte do jornalismo político investigativo e social parabéns pelo canal Alexandre valeu obrigado curtam aí o vídeo quem ainda não curtiu é o Allen Ischmagdanejob deve ser bom trabalho alguma coisa assim espera que não seja palavrão Marcos Henrique por onde anda o Dedê Gomes o Dedê Gomes até onde eu me lembro ele era comentarista de golfe nos canais Band Esportes mas isso já faz algum tempo eu até tenho o contato dele no Whats mas ele não respondeu quem eu entrei em contato esses dias foi o Reginaldo Leme pedir para ele gravar um vídeo ou para a gente fazer um vídeo mas ele disse que a Fórmula Indy não é a praia dele o Dedê Gomes está na NSC do amigo Otávio Muniz e o Tata o Tata ah o Tata é beleza André valeu pela informação eu tenho o Dedê Gomes no Facebook diz ali o Rei de Copas o Theo José é a cara da Indy no Brasil eu fiquei muito triste com a saída dele da Band é mas o Theo estava sendo bem pouco aproveitado ali na Bandeirantes só narrava a Fórmula Indy na Band que acabou perdendo a Champions acabou perdendo todos os eventos que faziam parceria com a TV Globo e foi para Fox Sports embora também acho que o Theo é pouco aproveitado na Fox Sports o Theo para mim não é porque sou conhecido dele amigo dele o Theo para mim é um dos melhores narradores do Brasil hoje o Theo gosto bastante do Sérgio Maurício gosto do do Gustavo Villani o Everaldo Marques claro que são narradores com perfis diferentes o Luiz Carlos Júnior no Sport TV também gosto bastante e gosto muito do Marco De Vargas também narrando futebol lá nos canais Fox Sports André Vieira aliás as críticas ao Theo José ao Edgar na MotoGP estão sendo injustas confesso que não acompanhei muito a MotoGP mas também todo mundo que acompanhava a MotoGP acompanhava com o Guto Nejaim e com o Fausto Macieira por 10 anos aproximadamente aí tem essa ruptura de contrato com o Sport TV e cai nas mãos de quem nunca narrou por mais que o Theo narra automobilismo muito bem ele está conhecendo a MotoGP agora então não é fácil você pode ter certeza que o Theo deve ter estudado pra caramba está estudando já vai evoluir para as próximas corridas é que tudo é questão de costume porque o Theo além de ser excelente narrador da Fórmula Indy nós acostumamos nós crescemos com o Theo narrando as corridas se vocês forem ver as narrações do Oscar Ulisses de 2001 e 2002 na época eu simplesmente não gostava eu odiava pra falar a verdade mas hoje eu já vejo com outros olhos o Oscar Ulisses era sim um ótimo narrador pra Fórmula Indy naqueles anos de 2001 e 2002 acontece que a gente sempre viu o Theo a gente cresceu com o Theo narrando então o público da MotoGP acontece mais ou menos isso eles estavam acostumados com o Fausto Macieira com o Guto Nejaim e agora eles trocaram porque o Sport TV deixou de transmitir a Fórmula a MotoGP Lucas Oliveira o que acha da Indy retornar ao SBT com o Theo José acho impossível infelizmente seria excelente mas infelizmente galera Fórmula Indy automobilismo esporte a motor não dá audiência a Globo só passa a Fórmula 1 ao vivo porque os horários da Fórmula 1 e além de ter o contrato com a TV os contratos milionários que a Globo tem com os patrocinadores é por conta do horário o fuso horário da Europa com o Brasil é excelente o que a Globo tem pra passar de manhã ainda mais nesse período da pandemia que não pode fazer gravações quem gosta aqui do programa Esporte Espetacular vê que tudo é repetido só tem matérias repetidas agora que começou o futebol novamente que está tendo alguma coisa mas a gente vê que eles deram graças a Deus quando a Fórmula 1 voltou mostraram o pódio inclusive na primeira corrida e na segunda se eu não me engano mostraram também a partir da Hungria que pararam de mostrar mas faltava conteúdo falta matéria tanto que as corridas do México dos Estados Unidos dos Estados Unidos do Canadá não passam mais elas passam no Esporte TV e já faz isso já faz 5, 6, 7 anos porque nunca que a Globo passaria a Fórmula 1 se fosse nos horários das 3, 4 da tarde se a Fórmula 1 tivesse a base nos Estados Unidos a Globo não transmitiria a Fórmula 1 ao vivo ou passaria as corridas no final da noite depois do Fantástico Bruno da Silva o Theo também é muito criticado na NASCAR injusto é aquela questão também o povo aqui no Brasil era acostumado com o Sérgio Lago e o Figueroa na NASCAR mas eu como sou fã do Theo qualquer coisa com rodas que o Theo narra e para mim fica muito bom Rede Copa Jackson na sua opinião hoje qual circuito brasileiro teria condições para receber a Indy talvez Goiânia né Curitiba não sei como está sempre se falou de vender mas Curitiba eu acredito que Curitiba ali em Pinhais era o autódromo que seria a cara da Indy até eu sempre imaginei o curvão a última curva de Pinhais e a reta dos boxes algo muito parecido com a última curva e a reta de Portland eu sempre achei aquela seria excelente a Indy aqui em Curitiba ainda mais para mim que eu moro a 120 km de Curitiba eu ia acampar automobilismo na origem treinos oficiais também não passam a um tempo Sebastiana Soares fala do Road to Indy 2020 a gente tem que fazer um programa especial só disso mas como eu disse a Indy Light não tem esse ano treinos da Fórmula 1 passam só no Esport TV sim já há algum tempo galera deu duas horas de live então eu acho que a gente marca a próxima na quarta ou na quinta para a gente falar alguma coisa com certeza vai ter algumas novidades porque no fim de semana eu estarei viajando então não vou poder fazer live no próximo domingo beleza e a gente vai colocando os vídeos aí na a gente vai colocando os vídeos aí no YouTube toda semana a gente está colocando todo dia a gente está colocando vídeos da Fórmula Indy 2004 são compactos da Band apenas essa de hoje foi ao vivo mais de 80 pessoas acompanhando ali eu agradeço já muito obrigado boa noite a todos aí galera se cuidem usem máscara passem bastante álcool álcool gel e se protejam e protejam-se dos outros também Rede Copas valeu obrigado vocês falam aí que o canal é excelente ajude divulgar compartilha curta você que está vendo esse vídeo agora você das 81 pessoas que está assistindo agora curta o nosso vídeo galera a gente precisa de mais curtidas para que o vídeo se viralize aí e mais gente assista um abraço a todos ali os bacanas mais uma vez agradeço a todos que estão ajudando no seja membro no super chat eu sei que as condições atuais não favorecem muito para a gente ajudar mas são planos aí a partir de 1,99 ao mês 2,99 ao mês então você pode ajudar se quiser e caso não tenha condições ajude divulgando o blog da indie muito obrigado galera até a próxima e a gente vai se falando aí arroba blog da indie no twitter blog da indie lá no facebook e até a próxima um abraço e aí Obrigado.